A terceira e última noite do Carnaval de Alto Garças foi animada pela Banda Paladium, da capital matogrossense, Cuiabá. A Banda Paladium quer agradecer muito a organização do evento do nono Carnafolia. Muito bem organizado, muito boa festa. A Banda Paladium fez um showsaço ontem. E hoje, matinê começou com chuva, a terceira idade fazendo aquela festa gostosa, ativando a energia positiva com a gente. E hoje, às 22h, a gente volta para encerrar essa peça maravilhosa de muita gente animada aqui em Alto Garças. A gente tem acompanhado a animação de toda a banda para trazer essa animação mesmo para o Carnafolia. E o que não pode faltar aí no show da Banda Paladium? Olha, eu acho que não pode faltar muita alegria, né? Que é o que a gente tenta sempre trazer. Muita alegria, muita animação, né? Para que as pessoas consigam mesmo se divertir, né? Porque é isso que o Carnaval é, né? Trazer essa alegria para as pessoas até muitas vezes esquecerem de alguns problemas, né? Do cotidiano. E aí aproveitarem essa época do ano para desopilar, né? Não vamos pensar nos problemas agora, vamos só se divertir. Essa é a nossa tentativa de contribuição para isso. E como que vocês têm sentido a receptividade do público aqui no nosso município? junto com vocês aí, animando essas duas últimas noites de festa. Ah, pois é. Nossa, aqui a galera é muito animada, né? Desde o começo a gente chegou aqui já bem recepcionado. Então, agora já está assim, a galera está fervorosa, animada. E é isso, esse Carnaval aqui maravilhoso, que com certeza é sucesso. E a gente vai esperar vocês em outras edições aqui, porque o público já está elogiando a Banda Paladium. Se Deus quiser, a gente volta. Eu ganhei o presente do prefeito. O prefeito, graças a Deus, ele está gostando do trabalho da banda. E já fez o convite para a gente voltar novamente no rodeio, né? No rodeio, se Deus quiser, a Banda Paladium vai estar de volta com esse público maravilhoso de Alto Garça.